Estou indo. Calma, gente. Quem pode ser numa hora dessas? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não é possível que isso vai começar a acontecer na minha casa nova. Estou de olho, hein? Nossa, gente. Olha, são quase meia noite agora. E faz uma semana que eu estou morando aqui nessa casa. E tem uns moleque que estão vindo toda noite tocar campainha aqui em casa. Mas olha, eu vou fazer uma coisa para pegar eles. Vocês vão ver. Eu vou botar a câmera de segurança. Eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou descobrir quem é. Fala, galera. Beleza? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, vocês não tem noção do que a gente está fazendo agora. A gente é meio louco mesmo. São quase meia noite. E a gente está brincando de contar histórias de terror aqui nessa casa que quase não é assustadora de tão grande. O pessoal aqui já está morrendo de medo. Oi, gente. Para de brincadeira. Para, vai. Para, amor. Eu tenho medo. Ué, mas a ideia de contar histórias de terror foi sua? Não foi, não. Foi sua. Não foi, não. Você acredita que aqueles moleques voltaram a tocar campanha aqui dentro? Sim, amor. Eu não gosto disso não, tá? Eu não sinto verdade. Você não sente verdade? É. Essa mulher, gente, eles moram em uma casa lá para baixo. Eles vêm, dão toda essa volta. E vão aqui na frente e ficam tocando a campanha. Eu não sei qual é a graça que eles acham. Mas isso é criança, né? Oi? Você viu se eram eles mesmo? Não. Eu toquei a campanha e não tinha ninguém. Não tinha ninguém? Então você acha? Agora? É. Para de brincadeira, velho. Você acha que são eles? Às vezes é o bicho papão. Que bicho papão? É o homem do saco. É o homem do saco. Eu tenho muito medo do homem do saco. Minha mãe sempre falava que ele ia me pegar. Vocês já são bem grandinhos para isso, né? Eu até pensei em nem contar para eles que estava rolando campanha lá embaixo. Porque já que a gente está com 3 horas de terror, eles iam ficar com medo. Mas olha, são só meninos, tá bom? Fiquem tranquilos. Eu não vou lá embaixo. Eu não vou lá embaixo. Eu não vou lá embaixo, amor. Eu não vou lá embaixo. Calma. Se perguntarem se eu sou um homem... Mas você é homem! Não, se eu sou um homem, eu sou um rato. Não, eu sou um rato. Eu sou um rato. Amor, amor, não, não vai. Não vai, vida. Não vai, não vai. Fiquem tranquilos. Quem está aí? João, por favor. Paulinho, está tendo barulho lá embaixo. Alguma coisa deve ser. A gente precisa saber o que é. Amor, não vai. Por favor, não. Paulinho, o que? Se for, você entra alguém aqui. A gente precisa dar um jeito. Deixa ele aí. Eu acho que você podia ir com ele. A gente fecha a porta. Está blindada, mano. Calma. Vamos lá ver. Às vezes é só o vento. Eu posso ficar aqui? Pode. Eu vou ficar olhando para você. Quem está aí? Calma, cara. Eu acho que eu esqueci alguma porta aberta aqui. Então, eu posso estar caído. Quem está aí? Ué, mano. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui, mano? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Será que eu deixei essa porta... Paulinho? O que foi, Paulo? Olha isso. Você viu? Olha, olha, olha! O que? A luz... Está piscando! O que é isso, velho? Não está chovendo, Paulinho. Não está chovendo. Não está. Parou. Mano, está tendo algum curto. Eu vou lá ver. Vamos lá ver o que é. Está aqui, velho. Vamos, Paulinho. Não vou, mano. Não vou. Não vou. Vai você, João. Fecha isso aí. Não consigo. É pesado. Pega alguma coisa. Olha, gente. Eu vou falar para vocês que não há de hoje. Porque eu estou escutando algumas coisas aqui nessa casa. E que está rolando algumas coisas difíceis de explicar. Tipo isso. Entendeu? Ah, você tem que pegar o quê? Eu não sei. Vem, vem, vem. Eu só vou. Eu tenho um espírito. O espírito não vai fazer nada. Eu tenho o maior espírito em mim. Ok. Vem. Meu Deus do céu. Era só que me faltava começar a acontecer coisa estranha nessa casa. Eu vim aqui atrás de pais. Espera aí. A gente não tinha fechado aquela porta? Não. Ela está fechada. Não está. Quem está aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Ué? Parou. Será que era só um... Um mau contato? O que é, irmão? Eu não sei das luzes. É aí? É, irmão. Não tem como ser mau contato, irmão. Que estranho, irmão. O que é isso? Se for algum espírito, eu estou chocando ele. O que é isso? Não foi nada. Ok? Vamos voltar lá. Não foi nada demais. Não. Foi só um susto. Você dorme no meio. Eu durmo em uma ponta pia não. Você está doido? Você acha que você vai dormir no meio da minha noiva? Não. Você dorme no meio. Eu durmo do teu lado. Você está doido? Não. Nossa, isso foi bem estranho, gente. O que é isso? Vocês moram comigo? Calma aí. Vamos ver. Vamos ver se tem uma mulher aqui na frente. Que mulher aqui na frente? São meia noite. Eu sei, mas... Ai, droga. Mano, a gente tem que botar uma câmera bem aqui. Não, para aí. Não, Paulinho. Você não vai me fechar para fora, né? Ai, meu Deus do céu. Ele não fechou para fora. Ele está morrendo de medo, cara. Não é possível. Bom, pelo menos eu aproveito para dar uma olhada em volta da minha casa. Olha, gente. Eu tenho muitas ideias de colocar as luzes aqui na frente para deixar a frente da casa mais iluminada. Porque a noite lá acaba sendo muito escura. Então eu acho que eu vou botar alguns holofotes aqui para deixar a casa um pouco mais iluminada. Porque realmente, se acontece alguma coisa aqui à noite, a gente não consegue ver nada. Mas bom, a gente está seguro. A gente está dentro de um condomínio que tem segurança armada 24 horas por dia. E o bom dessa casa aqui é porque ela justamente é dentro de um condomínio. Então eu não tenho problema nenhum em vir aqui. E... Sabe? Eu não tenho medo. Mas vocês podem ver que os muros são bem altos aqui em volta. E também tem cerca elétrica. E tem 24 horas de segurança passando aqui. Mas bom, é muito estranho o que está acontecendo. O que é isso, velho? A impressão... Não, não é possível. Ah, meu Deus do céu. Não é possível, gente. Será que aconteceu alguma coisa nessa casa enquanto eu estava fora? Espírito? Sei lá. Se bem que, mano, eu não tenho medo porque maior o que está em mim do que está no mundo. Já diz a palavra de Deus. E... Quem tem Deus não precisa ficar se preocupando com essas coisas. É bom a gente estar ligado. Caramba, gente. Isso foi realmente bem estranho. Primeiro foi a campainha. Depois foi... Sei lá. Até aqui estão piscando as coisas? Meu Deus. Não sei. Bom... Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que instalar em breve. O quanto antes, na verdade. Câmera de segurança aqui na casa. Paulo? Você está com medo do espírito também. Está vendo? Você é medroso. Não tem que ter medo de espírito. Ah, porque você tremeu então? Porque você me assustou. Vamos lá ver como está a Bia. Olha. Ai, meu Deus. Beatriz, que susto. Como você fica assim, abaixada aqui? Eu sou o salão do banheiro. Credo. E você que é o feio do banheiro? Vamos dormir, Paulinho. Você está com medo? Eu estava com medo. Vamos, amor. Vamos para o quarto. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Paulinho. Eu dormo sozinho. Onde você está vindo? Não. Sai, sai, sai. Não, sai. O sofá... O sofá... Você vai dormir na cama. Não. Manda aqui. Não enxerga o cheiro do banheiro. Vai. Dorme no sofá então. Boa noite. Boa noite, gente. A gente vai ficar esperto aqui porque isso foi muito estranho. Agora vem. Eu estou com medo.